Carleano Divulgações É bonita, é gostosa e é brindada E o camarada que se diz marido dela É um bebô que só chega de madrugada Falei pra ela igual calma e paciência Que já no dia eu mudo o rumo dessa história Enquanto eu dele nem me dá conselho Falei pra ela, veste a casa e vai embora E o camarada jure que eu vou dançar Que me derruba nem que seja na tua culpa Eu me defendo, eu sou macho, bom de briga Nego, foda-de, urtiga, ninguém nem pra minha boca Camarada jure que eu vou dançar Que me derruba nem que seja na tua culpa Eu me defendo, eu sou macho, bom de briga Nego, foda-de, urtiga, ninguém nem pra minha boca Acabou! Está gostoso, está gostoso, está gostoso Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá, você também Oh, saudade Ora sim, meu jeitinho, sapatinho, gostosinho É tão fofinho, me acende de prazer Eu quero tudo, meu amor, não vai embora Chegou a hora, meu amor, meu bem querer Meu jeitinho carinhoso, tão fogoso É tão gostoso que me acende de prazer Fuma, fuma, mexe, mexe, tão gostoso Eu quero mesmo é brincar de amor com você Sim, faz, faz, mas é desse jeito você vai enlouquecer Faz, faz, mas é tão gostoso brincar de amor com você Faz, faz, mas é desse jeito você vai enlouquecer, enlouquecer Faz, faz, mas é tão gostoso brincar de amor Faz, faz, mas é desse jeito você vai enlouquecer Faz, faz, mas é tão gostoso brincar de amor com você Faz, faz, mas é desse jeito você vai enlouquecer, enlouquecer Faz, faz, mas é tão gostoso brincar de amor com você Faz, faz, mas é tão gostoso brincar de amor com você Faz, faz, mas é desse jeito vocês vão enlouquecer Faz, porque é numку que編 somebody Faz, porque é de novo сделать